Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal do um como neste novo vídeo você vai aprender como dar um beijo no pescoço excitante sensual para alcançar o máximo de prazer é importante aprender alguns truques e seguir os conselhos que daremos domine a arte de beijar o pescoço com este vídeo O primeiro passo para beijar uma garota no pescoço é encontrar a hora certa de fazê-lo isso dependerá do relacionamento de vocês quanto mais confiança houver mais liberdade você terá para beijá-la sem medo pelo contrário se a primeira vez que você estiver com ela você deve entender qual o momento ideal aproxime-se lentamente aproxime-se dela devagar incline ligeiramente a cabeça para aproximar do pescoço e se a sua parceira tiver cabelos grandes afaste para o lado que deseja beijar faça de uma forma suave e sensual o simples movimento do cabelo que estava no pescoço pode causar um ligeiro frio que servirá como preliminar para o beijo em si aproxime os lábios do pescoço aproxime os lábios lentamente fazendo-a perceber a sua respiração por isso não só você deve aproximar a cabeça como também tentar com que o corpo fique alguns centímetros mais perto dê beijos breves juntando os lábios e deixe cair pelo pescoço acaricie a bochecha tente acariciar a bochecha enquanto você beija o pescoço esse momento pode ser muito agradável e doce se você ver que a situação é favorável beija de maneira mais apaixonada e prolongada mas lembre-se que você não está beijando na boca então você deve evitar fazer os mesmos movimentos e acima de tudo não usar a língua em qualquer momento modo o pescoço de uma forma sensual tente morder o pescoço da sua parceira de uma forma sensual com cuidado e delicadeza mordidas no pescoço não devem ser feitas a menos que a situação seja propícia no entanto se forem bem feitos podem ser muito excitantes tente alternar beijos no pescoço com beijos nos lábios se a situação for favorável tente alternar os beijos no pescoço com beijos apaixonados nos lábios assim você vai conquistar completamente a sua parceira e vai combinar duas práticas muito gostosas para as duas deixe levar e aproveite muito momento se você achou esse vídeo do um como útil não deixe de escrever no canal até o próximo vídeo